É isso aí gente, hoje é 15 de abril de 2022, hoje é uma sexta-feira mais conhecida como sexta-feira santa da paixão, ou seja, historicamente o dia em que Cristo, simbolicamente o dia que Cristo foi crucificado, né, numa sexta-feira e eu me encontro na cidade de Guajara Menino, no estado de Rondonha, a 335 quilômetros da nossa capital, Porto Velho, cidade aí de mais ou menos 47 mil habitantes, fazemos fronteira porque a avenida Doutor Levejé foi encascalhada, melhorou bastante, fazendo fronteira com o país da Bolívia, separado pelo nosso maravilhoso rio Mamoré. Gente, eu fiz uma matéria aqui, agora há pouco, umas 10 horas, nesse mesmo dia 15 de abril de 2022, agora é 11 horas da manhã, desse dia 15 de abril de 2022, sexta-feira, então eu fiz uma matéria que o postinho aqui estava na iminência de ser reinaugurado, né, mas ao chegar ali no meu irmão, eu mostrei a filmagem para ele, pelo celular mesmo, né, que eu ainda não havia postado no YouTube nem no Facebook, e ele disse que na verdade é o posto, é que o posto Maria Augustinho, ele vai ser fechado, né, então na verdade é o posto Maria Augustinho, aqui no 10 de abril, né, um dos postos que estava na ativa, vai ser transferido para cá, talvez, não sei se vão reformar lá o Maria Augustinho, e vai ser transferido, na verdade está sendo transferido para cá para o posto Altamiro Barroso, que foi, que ele foi, digamos, ampliado, reformado e ampliado, né, já estava aí mais de anos já na gestão da Raíssa, né, que, que estava aí, bem dizer, abandonado, mas agora parece que vai realmente começar a funcionar o posto Altamiro Barroso, aqui do bairro de Liberdade, substituindo o posto Maria Augustinho, né, é um posto muito antigo e muito ativo, que ajuda muita gente, não sei se vão, com certeza deve ser por motivo de reforma ali no Maria Augustinho, então não é que o, na verdade vai trocar seis por meia dúzia, né, porque vai fechar um e vai, vai funcionar esse, mas vai ficar faltando um, né, do mesmo jeito. Então, as atividades do Maria Augustinho vai ser encerrado, por enquanto, e vai passar a funcionar aqui na Altamiro Barroso. Então foi essa informação que eu não obtinha, eu não tinha, né, quando fiz a primeira filmagem hoje, eu não tinha essa informação, e agora tenho. Espero que seja isso mesmo, a procedência seja essa mesmo, que vão fechar o Maria Augustinho para funcionar o Maria Augustinho agora aqui na Altamiro Barroso, acho que vai vir funcionário do Maria Augustinho tudo para cá, né, e todas as pessoas que eram atendidas e tudo que era feito ali na Maria Augustinho vai ser feito aqui agora no posto Altamiro Barroso, aqui no bairro de Liberdade. E eu só queria complementar essa informação aí, gente, então valeu, e vamos ver aí que dia que vai ser inaugurado isso aqui, né, hoje é dia quinze, já tem mobília aí dentro, que eu já mostrei, ó, tem um carro aqui que é pra, é uma van aqui pra negócio que vai de saúde bocal, né, então como eu mostrei já, as mobília novas aí, ó, as cadeiras novas, né, então tá aí, ó, Deus ajude que não só esse posto comece a funcionar, como outros postos de saúde, tipo Fátima, o centro odontológico, é, posto de saúde, é, outros postos de saúde de Guajarabirim, o próprio Santa Valmeira que tá caindo os pedaços, que seja reformado também, né, e assim, é, o nosso hospital também, o Bom Pastor, não tô fazendo vídeo de denúncia já, gente, mas, tipo assim, a gente agradece, né, agradece, apesar que é uma obrigação da prefeita, foi promessa de campanha, é fazer, é, é, oferecer saúde, é, o mínimo, é que a cidade precisa saúde, é, umas avenidas melhor, e cidade limpa, né, gente, então tá aí, gente, o posto Maria Agostinho vai ser transferido pra cá, provisoriamente, não sei até quando, né, a gente fala provisório, aí passa quase 10 anos, né, vamos ver se essa obra lá do, do Maria Agostinho não vai passar aí 4 anos pra ser terminada, então a informação que eu tenho por enquanto é isso, gente, que o Maria Agostinho, posto a Maria Agostinho ali do bairro 10 de Abril, vai funcionar agora aqui na Altamiro Barroso, por isso que vamos reinaugurar aqui, é, isso não é denúncia, gente, tô só passando a informação pra vocês, né, que eu vi uma foto ontem dessa pintura aqui, né, que é as cores do nosso município, né, da bandeira, e aí esperamos que dê tudo certo, vamos ver o dia da inauguração aí, e esse posto atendendo as necessidades da população na medida do possível, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.